Para melhorar o transporte coletivo, ele deveria aumentar o número de ônibus. O grande problema é que não se tem ônibus suficiente para as pessoas se locomoverem. Teria que expandir o metrô. No caso da nossa região, a gente não é beneficiado pelo metrô. A estação mais próxima é do Carlos Prates. Então, é um meio. Não 100%, mas iria ajudar bastante se expandisse o metrô. Eu acho que deveria ter mais ônibus e com uma condição melhor. Com mais cadeiras ou com melhor... mais barato também, porque paga muito imposto. Negativo, porque o metrô ainda não está funcionando. Para mim, não tem nenhum erro. Não está funcionando. Então, não tem, né? Tem qualidade ainda de serviço para nós. Assim como outras cidades populares, uma das alternativas que acabaria com o caos, o trânsito, seria a criação de ciclovias, bem como o subsídio à compra de bicicletas por parte da população. Se uma grande maioria de pessoas possui carro, isso piora o acesso de todo cidadão, gera um estresse, o qual nós já estamos vivendo. A maioria de pessoas possuem carteira, mas não dirigem tão bem, não respeitam as leis de trânsito. E os pontos positivos é que se a gente usar mais o transporte público e cobrar dos nossos governantes, obrigatoriamente nós teremos ônibus melhores, uma passagem acessível e aí o transporte vai fluir melhor. O que não está acontecendo, porque nós sabemos que há um interesse político nisso. O ponto negativo da criação de ciclovias é que nós precisamos, de fato, criar ciclovias que sejam largas o suficiente e que possam levar as pessoas que vão optar por usarem bicicletas em vez do transporte público a sair de um ponto da cidade e poder chegar a qualquer outro ponto da cidade. Um ponto positivo seria a diminuição de carros e motocicletas no trânsito, que é de maior ambiente falado. O bom do metrô é que é o transporte mais rápido e é diminuir na viagem da sua casa para o trabalho e do trabalho para a casa. E é o mais eficiente que tem. Bom, eu acho que devia ter mais investimento nos ônibus, porque, por exemplo, eu que já moro no Chile, os ônibus de lá não pagam, as cadeiras são melhores, não tem gente em pé. Eu acho que o móvel foi uma boa solução. Qual os pontos positivos e negativos, ao seu ver, sobre isso? Eu acho que os pontos positivos do móvel é que tirou um pouco de linhas do trânsito e deu uma melhorada para a gente, principalmente eu, que sou profissional do trânsito, né? Aí eu acho que deu uma melhorada boa. Negativo, porque o ônibus, como diz, o trânsito fica muito carregado, né? Positivo, se fosse fiscalizado, seria bom, porque ia ter mais ônibus, né? Ia desenvolver melhor. A quantidade de ônibus, eu acho que deveria ser melhorada. O conforto do passageiro, o passageiro às vezes reclama que os ônibus não são confortáveis e custam passar. Então, talvez a quantidade de carro, de ônibus, seria melhor para melhorar. O metrô também melhorar. Com mais linhas de ônibus, né? Como a suplementar. O ônibus com todos os filhos também tem que ter cinto de segurança, que os Estados Unidos tem, o Brasil não tem. Também, a gente, o ônibus, ele fica menos com massa. Tem um atendimento melhor aos usuários do transporte público, principalmente nos bairros onde o MOV ainda não atende, porque isso aí não está ajudando muito ainda na nossa cidade. E é preciso ter uma assistência maior e melhor nos bairros, inclusive no nosso, aqui da região do Serrano, para que a gente possa ter um acesso mais ágil até o centro, onde a maioria das pessoas precisam trabalhar e estudar. Eu acho que o metrô é a grande solução. Olha, ônibus, ônibus.